Eu espero que você Luana e você Juliano consigam crescer a cada dia nessa linda e maravilhosa experiência de casal. E vocês sempre se lembrem, será que eu estou crescendo nesta caminhada do amor? Será que o altruísmo está caracterizando cada vez mais o meu relacionamento com o meu esposo e a minha esposa? Se vocês viverem este amor incondicional e altruísta, tanto quanto possível, fazendo com que a vontade e as necessidades do outro estejam no centro da atenção de vocês, com que a realização e a felicidade do outro sejam o principal, ambos, por consequência, serão ainda mais felizes. É isso que eu desejo para vocês e tenho certeza que é o desejo de todos que estão aqui prestigiando este momento. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.